Música Oi, Luma Puxa você, saúde Oi, Luma, festa no chatão de Peritiba Oi, Luma, festa no chatão de Peritiba Oi, Luma, festa no chatão de Peritiba Fiz a cele e poste em fogo Fiz a cele e poste em fogo Oi, Luma, festa no chatão de Peritiba Não vive na vontade, não tem necessidade Vou ver como é que tá, pra tocar pinguem Não, vamos lá, vamos lá Com o milagro do diabo, eu tô retardo Você, meu carinho, meu carinho Só me fala, eu tô me olhando Que meu carinho, eu não pra tocar pinguem